Música Então pessoal, o negócio é o seguinte Mais um desafio hoje pelo canal e pelo grupo desafios com carabinas Desafio dessa semana foi proposto e realizado pelo amigo Emerson Confiram no vídeo aí para vocês verem qual será o desafio de hoje Cortar o chumbo ao meio, o machado e acertar as duas latinhas Estão cheias de água Música 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 Vou explicar para vocês o que eu estava tentando Música 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 Se inscreva no canal.